Olá galerinha, tudo bem com vocês? Resolvi gravar um vídeo hoje meio diferente, estou no meio do mato aqui, vem desfrutar um pouco da natureza, relaxar, escutar os cantos do pássaro, está um pouco quente, você presta atenção olha, olha a pedreira aí, gravatar, os pezinhos de gravatar, descendo aqui, quero mostrar um pouco aqui de onde eu estou, esse lago aqui, se forma um riacho, o riacho está, a corrente está seca e formou essas poças, que fica tipo uma piscina aqui, lá na frente tem outras, olha só que as pedreiras como é aqui, olha só o tanto de gravatar que tem aqui em cima, e o mais bonito que eu achei aqui, foi que nessa vinda minha aqui, de vir visitar o riacho, eu achei, eu vi um mokó, eu vi um mokó, mas não deu para filmar, é, vocês prestem atenção aí, que coisa linda, tudo bonito que se vê, olha, aí você vê, o mokó que eu falei, ele é, não sei se vocês já viram, um pré-a da Índia, pré-a do mato mesmo, um, uma cutia, só que ele é escuro, olhando aí, ó, é, quero agradecer aí, o caiaqueiro centro-sul, meu amigo Robinho, e aí, ó, Tchau, tchau.